Eu gosto de dizer aos gerentes de banco, eu até falei isso para a Cristiana aqui por telefone, vamos falar que é ouvido não, Cristiana, mas eu sempre falo, às vezes, nas reuniões mesmo. Geralmente, quem tem livre acesso às linhas de crédito são as pessoas que nem estão duro ralando no comércio, que não têm comprometimento, que têm suas provâncias gordas, que têm seus féculos, entre aspas, e essas pessoas que têm acesso às linhas de crédito. E eu sempre falo disso, por quê? Eu costumo dizer que a gente precisa partir de um discurso, da sua área, o primeiro discurso da minha realidade. Então, eu vivo numa realidade e eu também sei que muitas pessoas passam por essa mesma realidade. De dificuldade de chegar próximo do gerente do banco, de chegar próximo do gerente da carteira, para falar de linha de crédito, né? Outro dia eu também falei do banco com o marinho, né? A gente sabe que banco trabalha com garantia e com operação de risco, mas você precisa sair da cadeira e enfim sentir se o camarada realmente é empreendedor ou tem que estar no comércio. E aí a gente provoca sempre, eu acredito que os meninos vieram para cá com esse evento, por conta das nossas provocações, né, meu? A gente vai dar um daqui e metê-lo aqui e eu estou até com uma cópia que ele me pegou aqui, que é alguns dados que a gente pegou lá na superintendência. E a gente sempre está na linha todos os dias, correndo atrás, né? Assim que o sol está saindo a gente tem, pode ser pequenininha, que tem um negocinho pequeno, né, que está correndo atrás para honrar, para fazer a coisa correta, né, né, Nilo? Mas às vezes a gente tem essa, tem essa barriga, né? Às vezes o Sebrae, né, eu vou direcionar o Sebrae, eu não sei se é porque eu sou muito direto, eu vou direto ao ponto, né, no portal. A gente estava outro dia com o pessoal da Conata, lá na EMATER, no FN da EMATER e eu gosto de ir direto ao ponto. Então, eu não sei se é porque os camaradas gostam de receber um pouco de imaginação, se você for amigo do gerente, às vezes você consegue arrancar coisas enormes. Se você for amigo do camarada lá no Sebrae do Al, você consegue arrancar coisas enormes. E, às vezes, quando você chega falando, né, de realidade, mostrando os números, né, e vendo, às vezes, o direcionamento para a cidade A ou para a cidade B ou para a cliente A ou para a cliente B, às vezes você puxa. Eu, às vezes, você, às vezes, estou ocupando e eu saio lá com um coitadinho, eu saio me achando de coitadinho. Eu estou indo para o banco, querendo fazer negócio, pagar com juros e o camarada do banco ainda me considera como coitadinho, né. Você vê, o banco vem aqui, apresenta Ns produtos positivos. Mas a gente que está lá na lida do dia a dia, a gente sabe da dificuldade. Quando eu comecei, eu já estou aí quase uns 15 anos na estrada, né, comprando e vendendo.